Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a nossa pesquisa é aqui na Casas Bahia e eu encontrei cozinha compacta Itatiaia. 10 portas, vem paneleiro com nicho para forno elétrico, micro-ondas, tem portas basculantes, vem balcão, tem gavetas. Gente, custa aí R$ 1.600 e hoje R$ 999. Ou em 24 vezes de R$ 46,00. Lembrando que eu compartilho aqui lojas diferentes para comparação de preços. Vamos pesquisar, dia 26 de novembro é a Black Friday e vamos ir acompanhando os preços. Gente, olha só essa mesa com tampo de vidro, 4 cadeiras, é a Brigato R$ 1.699. Inscreva-se no canal, temos vídeos diários para você não perder as próximas pesquisas. Freezer vertical, 121 litros, R$ 2.199. Se já está gostando do vídeo, deixa seu like, assim eu vou entender que vocês estão gostando e compartilhar mais. Nesse vídeo também vou mostrar para vocês móveis para quarto, salas e olha esse outro armário, pessoal. Ele tem pezinhos, é completo com paneleiro, balcão, tem nicho, é a Cozinha Compacta Bartira Jaspe, 4 peças, R$ 1.299. Por aqui também tem várias mesas, essa é com 6 cadeiras, R$ 1.899. Pode ser parcelada em 24 de 87,44, é a mesa de jantar Viero. MDF, MDF, MDF. E aqui tem a geladeira, refrigerador Consul, 340 litros, R$ 3.399. Eu vou abrir ela aqui para quem ainda não conhece. Lembrando que eu também compartilho eletrodomésticos de supermercados e outras lojas para vocês compararem os preços e escolher a sua loja ou mercado preferido para comprar. Mais uma cozinha por aqui. E esse armário também é completo com paneleiro, balcão, tem porta, gente, com vidro. R$ 1.437,60, é a Polimã Viena de 10 portas, 3 gavetas. E aqui é uma geladeira, refrigerador Mideia. E olha só, 425 litros, R$ 3.999, frost free. Iluminação interna em LED. Ela é bem moderna. Prateleira para estafrios, verduras e legumes. Já deixou nos comentários o que você está pesquisando e ainda não encontrou nesse vídeo. Esse armário de cozinha é um kit bem moderno, que tem portas basculantes duplas. Vem paneleiro com nichos e balcão. Tem outras portas basculantes. É kits Paraná, 8 portas, 5 prateleiras e 3 gavetas. MDP, R$ 2.199 à vista e R$ 2.430,24 a prazo. Tem 24 vezes, de R$ 101,26. Aqui também tem mais uma mesa. Eu acho ela bem bonita, pessoal. Umas cadeiras bem diferentes. É a Aço Nobre Kansas, R$ 1.899. Combina super bem com esse armário de cozinha. E aqui eu vou mostrar para vocês esse refrigerador da LG Smart. Side by, gente, 601 litros, R$ 10.999 ou em 24 vezes, de R$ 506,50. Que sai R$ 12.156. É uma das sugestões deixadas aqui nos comentários. Não é minha realidade, mas é uma geladeira linda. Se você tem uma dessa, deixa aqui nos comentários. E olha, gente, até dispenser para água ela tem. Aqui eu compartilho todos os preços para todos os gostos e bolsos. Sofá Luiz e 3 lugares. Espuma D28, R$ 1.118,60. Tem mais um outro sofá aqui. Esse é de quatro lugares. É o Bono Retrato Reclinável Espuma D33, R$ 2.499. Para quem está pesquisando o sofá de canto, esse de módulos, R$ 1.599. É o Belo. Ou 24 de R$ 73,63. Esse é um sofá cama. R$ 1.599. É o Brooklyn em veludo. Almofadas soltas. Mais um sofá de canto. Esse tem puff. R$ 2.499. É o Quebec tecido veludo com chise. Espuma D26. Ou abrazo 24 de R$ 1.15,7. Se está gostando do vídeo, deixa bastante like. Assim eu vou compartilhar mais vídeos para vocês. E olha pessoal, mais um sofá. Esse é o Luizy Bugatti de quatro lugares. Espuma D28, R$ 2.999. Esse sofá tem baú. Hoje eu vou mostrar o baú dele para vocês. Ele é de quatro lugares. Dublin, retrate em custo reclinável. Espuma D33, R$ 3.049 à vista. Ou em 24 de R$ 140,40. Que sai R$ 3.369,60. E tem o baú multiuso. E olha isso. Aqui é um conjunto de sofá. Três e dois lugares. R$ 3.199. É o Bélgica. E a prazo. 24 de R$ 133,29. Mesinha lateral R$ 179. E olha gente, mesa de jantar R$ 1.399. E olha gente, mesa de jantar R$ 1.399. Duas cadeiras e um banco. Para quem gosta de estilo rústico. MDF. Cozinha e tatiar R$ 1.399. Cozinha e tatiar e arrozê. R$ 799 a vista e a prazo. 24 de R$ 35,59. Estrutura em aço. Gente, rack. Bem bacana. Um design moderno. Com duas portas. R$ 499. E tem três nichos. Sofá Luizzi R$ 2.299. Quatro lugares. Retrato reclinável. É o Passion. Aqui é sofá de três lugares. Aspen R$ 799. Peça de saldo. Gente, a mesa doba R$ 1.499. Com quatro cadeiras. Ou em 24 de R$ 69,02. Mesa com quatro cadeiras. R$ 1.299. Mais uma mesa com quatro cadeiras. R$ 699. Essa também com quatro cadeiras. É a Proença. R$ 1.398,60. Se está gostando do vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Gente, esse armário de cozinha é uma das sugestões também deixadas nos comentários. É o kit Paraná Florencia de seis portas e uma gaveta. E olha gente, R$ 699 à vista ou em 24 de R$ 32,18. Esse armário de cozinha é um dos anunciados. Vem o paneleiro, balcão, tem suporte para utensílios domésticos, para colocar espátulas. É o Bartir Amazonita, R$ 1.398,60 à vista ou em 24 de R$ 64,40. Deixa nos comentários qual armário de cozinha você mais gostou. Se está pesquisando algum e não encontrou. Aí eu pesquiso e compartilho nos próximos. Mesa com seis cadeiras. R$ 1.899. Ou em 24 de R$ 84,60. É a mesa Nathalie. As cadeiras têm estofados tecido jacuar. É em MDF e MDP. Mesa com quatro cadeiras R$ 899. É a Fabone Joyce Nel. Essa R$ 1.599 com quatro cadeiras. É a mesa de jantar Nel Ibiza, cadeira sem braços, estrutura em aço. Esse é um outro armário de cozinha. Uma das sugestões deixadas também nos comentários. É a formata dome de nove portas, três gavetas, R$ 1.299 à vista ou em 24 de R$ 59,81. E o bacana é que ela também tem nicho para forno elétrico, para colocar tacinhas, xícaras. Esse é um outro armário de cozinha. Tem duas gavetas. É a Safira Plus de R$ 1.399 à vista ou em 24 de R$ 64,42. Tem portas com detalhes de vidro. Já deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu vou deixar um abraço para vocês aqui nos comentários e para a sua cidade. E aqui também um outro armário aí no tom branco. Que foi uma da sugestão deixada aqui. A partir a ametista de oito portas, R$ 1.499, em MDP e MDF. Três gavetas. Tem porta basculante com vidro. E um nicho aqui para colocar tacinhas, vazinhos. Xícaras. O que você desejar. E olha, balcão com gavetão. A estante gome, R$ 999 à vista ou em 24 de R$ 46, que sai R$ 1.104. Em MDP e MDF. Tem prateleira. Duas portas. E a mesinha de centro, R$ 299. Combina super bem, pessoal. Para quem está pesquisando aí guarda-roupas, camas, vou mostrar algumas. Cama de solteiro, R$ 699. É a Bonfim, em MDF. E tem mais uma outra por aqui, com colchão. A cama de solteiro, em Cabras, R$ 449. Colchão R$ 499. É o Milênio Marrom Beige, espuma D33. Gente, guarda-roupa Morval, de R$ 1.549, por ser mostruário, hoje R$ 899. Tem gavetas, parece ter bastante espaço. Esse é um outro guarda-roupa. Esse não é mostruário, tá, gente? Tem gavetas internas, prateleiras, cabideiros. R$ 2.199. É o Bartira Monterey. MDP. Tem espelho. Mesinha de cabeceira. Olha isso, R$ 149. É a Versace da Bartira. E tem esse outro modelo aqui, modelinho retrô. R$ 299. Lembrando que nessa época do ano, sempre a gente encontra saldos, liquidação. Tem peças que são mostruárias, que estão no estado, bem bacana. Cama Box B-Flecks. Milau Top Molas. Pés fixos. R$ 1.449. E eu vou mostrar pra vocês também a cabeceira. Ela é a Morval Suíça, com duas gavetas. R$ 499 à vista. Ou em 24, de R$ 22,23. Poltrona R$ 699. Lembrando que temos vídeos diários aqui no canal, de lojas diferentes pra comparação de preços. Painel R$ 599. Pra TV até 50 polegadas. Inscreva-se. Venha sempre conferir as novidades. Compartilhamos também ofertas online. Aqui é a guarda-roupa solteiro por R$ 599. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Meu muito obrigado e até a próxima pesquisa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho